Amigos leitores do blog de Corraio Novo, ligamos há pouco para o escritório local da CAERN por telefone e falamos com o nosso amigo Adelson. Recebemos a informação que o problema na adutora de Engate Rápido é de Florânia a Jucurutu e que a firma que é responsável pela adutora não passa maiores informações à CAERN. O problema ainda não foi solucionado, não teve a conclusão dos serviços e ainda continua suspenso o abastecimento d'água para o setor 2, que ainda não iniciou. Continua suspenso o abastecimento d'água para o setor 2. Segundo o nosso amigo Adelson, logo que tenha alguma notícia, nos repassa. Somente podemos dizer que o abastecimento d'água está suspenso. A equipe aí da adutora de Engate Rápido está lá tentando resolver o problema e vamos aguardar aí alguma informação. É só informar que está suspenso o abastecimento d'água de Corraz Novo no setor 2, que ainda não começou. E para dizer, tem vários setores aqui do setor 2 que estão há mais de 50 dias sem receber o precioso líquido. É difícil. Aqui onde eu moro já está há mais de 50 dias sem o precioso líquido. Sei que é difícil, mas vamos aguardar, vamos aguardar aí as informações da AKR quando será retomado o abastecimento d'água para o setor 2. Desejamos a todos os leitores e leitoras do blog de Corraz Novo uma feliz quarta-feira com paz, saúde e felicidade. Fique na paz de Deus.